O mercado de carros elétricos no Brasil está em grande ascensão e muito por conta de montadoras chinesas, entre elas a BYD que acaba de lançar um novo modelo aqui no mercado brasileiro e eu estou do lado dele é o CEO, um sedã com pegada esportiva que entrega muita potência, autonomia e por um preço que você não vai acreditar isso porque muito foi especulado na imprensa local inclusive lá no Garage 360 a gente falou muito, mas ninguém realmente acertou todo esse conjunto que eu vou apresentar para vocês hoje é vendido por R$ 296.800 nossa Nicole, é um preço alto, se você comparar com os outros carros elétricos com grande potência e tecnologia embarcada, ele não está caro e eu vou mostrar e provar para você isso agora primeiro vamos falar aqui então do design do Sion um sedã que tem ali a característica Ocean, da linha Ocean da BYD que também você já conferiu ali no Dolphin que eu já apresentei para vocês inclusive tem vídeo aqui no canal para vocês conferirem, tá? a diferença do Dolphin para esse aqui é que além da linha Ocean ele também ressalta um pouco mais a esportividade isso você vê através das linhas fluidas e principalmente aqui da parte frontal do modelo uma característica bem importante também que a gente precisa ressaltar aqui são as maçanetas, que no caso elas são retráteis ou seja, elas só vão estar ali à mostra e presentes realmente quando você estiver usando quando não ela está ali retraída, o que também valoriza tanto o design bem como a aerodinâmica do veículo e a aerodinâmica para um carro elétrico é bem importante no veículo também o design é composto por linhas que esculpem o modelo como essa aqui que vem desde a lateral e chega aqui na ponta do porta-malas junto com ela está a lanterna, que também é uma peça única já que esse filete aqui une as duas lanternas, tá? falando muito de porta-malas, a gente também tem que destacar algo muito importante que além da abertura da chave você pode abrir ele através desse botão aqui de forma super fácil e além de esportivo e elétrico, ele é ótimo para viagens já que ele tem uma capacidade volumétrica de até 400 litros dá para você levar muita coisa mas falando um pouquinho então do motor elétrico ele tem até 531 cavalos de potência, tá? e uma autonomia de 520 km de acordo com o ciclo WLTP é autonomia que não acaba mais o de 0 a 100 km por hora dele é feito em 3,8 segundos realmente dados de esportivo já a velocidade máxima é de 180 km por hora limitada eletronicamente tudo em prol ali da segurança aqui no interior, essa pegada esportiva que a gente viu lá fora também permanece e é muito evidenciado também nos bancos, tá? que realmente abraça o motorista e o passageiro com essa pegada bem legal mais tecnologia que não falta e o que a gente precisa ressaltar aqui na nossa frente a gente vai ter uma central multimídia de 15,6 polegadas que além de tudo é giratória como os outros modelos da marca que vocês também já estão acostumados a ver aqui no canal ao lado dela a gente tem um painel de controle de 10,2 polegadas que mostram todas as informações do veículo e em português, tá? não é mais como o TAM que a gente já viu lá que naquela época era tudo em chinês outra coisa muito importante de ressaltar é que esse é um dos primeiros veículos que tem ali o carregamento do celular por indução mas para dois aparelhos, não apenas para um, tá? algo muito interessante aqui também a gente vai ter o nosso câmbio da nossa transmissão automática que tem alguns modos de condução como por exemplo o Sport que valoriza totalmente o torque ali do carro elétrico que é dado de forma imediata e também o eco que valoriza então ali a autonomia compartimentos de carga que também não faltam, tá? seja para porta-copos ou para você guardar outros objetos aqui como nessa parte central por exemplo outro detalhe que é importante ressaltar é o ar-condicionado que nesse caso a gente não vai ter aletas ali para você controlar tudo é feito pela central multimídia e aqui a gente mostra onde o ar também está ali saindo, tá? outras questões de tecnologia a gente precisa ressaltar como a interatividade que o carro tem, inclusive até karaokê para você se divertir ali nos momentos de paradas ele também inclui, bem como o sistema de ENF seco também já mostrei lá no Dolph aquele sistema onde você não precisa da chave para você entrar no veículo basta você ter um anelzinho ali e colocar ali perto do retrovisor externo e o carro já está liberado todos esses controles você também consegue fazer na palma da sua mão pelo seu celular através do aplicativo da montadora outra coisa que a gente não pode deixar de ressaltar aqui no modelo é o teto panorama que além de pegar do início ao fim aqui na parte de cima superior do veículo ele também escurece ele vai mudando de cor conforme a iluminação externa também é alterada um destaque também que a gente comentou lá fora e tem que ressaltar aqui dentro é a esportividade do veículo e a gente pode ressaltar isso bastante aqui nos bancos que inclusive abraça o motorista e o passageiro e tem toda essa pegada de um carro de pista então todo esse conjunto você pode levar para casa como eu falei lá no início do vídeo por 296 mil e 800 vale lembrar também que a build oferece garantia de até 8 anos para as baterias e também agora através desse modelo você tem revisão de graça ou nos 100 mil primeiros quilômetros ou nos primeiros 5 anos de uso e aí e aí e aí e aí